Ei, 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 ei O leão vai coroar É ele, é ele É ele o frevo, swing e vou pular É ele, é ele E esse homem, o leão vai coroar Mas é que o frevo não pode, não pode, não pode, não pode parar Tá na cabeça do povo, na alma de todos e vai continuar O frevo brilha pra todos Perece tanto em brilhar O frevo brilha pra todos Perece tanto em brilhar Cantando o futuro nesse tempo Atrevido, o leão levanta a voz Todo Brasil é um só grito Ei, 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 ei Ei, 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 ei É ele, é ele É ele o frevo, swing e vou pular É ele, é ele E esse homem, o leão vai coroar É ele, é ele É ele o frevo, swing e vou pular É ele, é ele E esse homem, o leão vai coroar Mas é que o frevo não pode, não pode, não pode, não pode parar Tá na cabeça do povo, na alma de todos e vai continuar O frevo brilha pra todos Perece tanto em brilhar O frevo brilha pra todos Perece tanto em brilhar Cantando o futuro nesse tempo Atrevido, o leão levanta a voz Todo Brasil é um só grito Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei!